Bem, o objetivo primordial inicialmente foi falar do câncer de próstata, né? Como eu já falei, é um câncer altamente comum nos homens, é um câncer que mais afeta os homens, que é uma glândula que o homem tem, que desenvolve câncer, é um dos segundos que mais mata, a gente só perde o câncer de pulmão, e ele funciona dessa forma. São uma forma de conscientizar a importância do cuidado da saúde em relação ao câncer de próstata. Mas, como eu disse, com a evolução, percebemos que o homem já não gosta de ir para o logista, não gosta de ir para o médico, né? Isso aí já é uma cultura arraigada da nossa sociedade, talvez o preconceito masculino. Mas é interessante que, como agregou-se muito a prevenção do câncer de próstata também, há o cuidado também da saúde masculina de modo geral, né? Porque o homem não morre só de câncer de próstata. Ele morre de que fuma muito, que bebe muito, se expõe à violência urbana e outras doenças como o pulmão, diabetes, obesidade, sedentarismo. E hoje virou uma campanha onde, além do urologista estar integrado, por isso que a campanha é um sucesso. A gente integra outras especialidades nessa campanha para conscientizar aquele homem procurar ajuda médica o mais precoce possível, que é a solução que a gente tem. A gente já sabe que o novembro azul é voltado para o câncer de próstata. Mas eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para o nosso público que nos ouve nesse momento o que é a próstata, na verdade, e qual é a função dela, né? Tranquilo. Falando especificamente do câncer de próstata e a glândula prostática, né? Ali onde o homem... Ou a glândula. É, ou a glândula, né? A função dessa glândula, porque às vezes os pacientes estão, porque eu tenho próstata. Na hora que o homem tem o prazer, ejacula, sai aquele líquido. Ali tem uma quantidade de células germinativas capazes de efetuar a sua parceira, mas ele também tem aquele líquido que é produzido na próstata. Feito na próstata, não tem nada a ver com a região do testículo. E essa glândula, né? Esse órgão, ele está localizado logo abaixo da bexiga. Por isso que ele abraça a uretra. Na hora que o homem vai urinar, se você tiver uma próstata crescida, uma próstata inflamada, ele dá os sintomas urinários, entendeu? Ou tiver um tumor nessa próstata avançada. Por isso que os sintomas urinários, né? Que a gente pode falar, fazer força pra urinar, urinar muito à noite. Tudo que é sintoma urinário pode estar envolvido com essa glândula por isso. Porque ela envolve a uretra e as alterações anatômicas nela. Exatamente. Ela está ali na uretra, porque na hora que o homem ejacula, joga o líquido seminal na uretra. E de vez de ir pra trás, ele vai pra frente e junta com os espermatozoides e fecunda a mulher. Por isso que o homem tem próstata e a mulher não. Quer mudar? Vem pra cá! Do maternal ao nono ano do Ensino Fundamental 2. Agora com turmas manhã e tarde. Já o Ensino Médio, as turmas são tarde. Concurso técnico dentro da grade curricular. Você que não é aluno Veracruz, olha que legal. Para os novatos do primeiro e sexto ano do Ensino Fundamental e primeiro ano do Ensino Médio, a matrícula é inteiramente grátis. Isso mesmo. Não paga absolutamente nada. E você ainda ganha desconto de 10% na mensalidade. Para os veteranos, também super desconto de 50% na matrícula e 20% de desconto nas mensalidades. Disponibilizamos material próprio, sem custo adicional e plataforma de estudo de A a Z. E não pedimos lixo de material de uso coletivo. Para maiores informações, 3421-3405 e o 9-9627-0239. Vem ser feliz, vem ser Vera Cruz!